Música Ao presidir a cerimónia de abertura do 3º Congresso Lusófono de Segurança, Saúde, Ocupacional e Ambiental, o Inspector-Geral do Trabalho avançou que 4% do PIB mundial são gastos para resolver problemas resultantes dos acidentes de trabalho. Anilto Fortes disse que Cabo Verde registra algumas preocupações com relação a esta problemática. Tivemos 255 acidentes de trabalho, inclusive 5 mortais e 2 amputações. Portanto, são números que nos obrigam a refletir e tomar medidas necessárias para reduzir os acidentes de trabalho. Daí essas iniciativas, como o 3º Congresso Lusófono, seriam importantes para a educação, para a sensibilização da sociedade civil em geral, dos engenheiros, das entidades empregadoras, como forma de minimizar esses riscos que todos os trabalhadores estão expostos no meio laboral. O bastonário da Ordem dos Engenheiros de Portugal defendeu, por sua vez, que cada país tem sua particularidade, contudo garantiu que a preocupação maior prende-se com a segurança na construção. Morre muita gente enquanto trabalha, mas quem morre são basicamente as pessoas que têm um salário mais baixo, que com uma pequena imunização, tal problema resolvido, a questão da segurança continua a ser uma questão de menor importância. O que nós queremos é que, seja o trabalhador que for, para nós tem que ser tão importante quanto o engenheiro, porque o engenheiro raramente morre na obra. Para a comissão organizadora, este evento visa proporcionar aos cafardianos a possibilidade de partilho e troca de experiências com especialistas da lusofonia numa perspectiva de melhorar as condições de trabalho. Acelerar o passo em termos de criação de normativos específicos para as diversas áreas de atividades laborais, como, por exemplo, o setor hospitalar, administrativo e também recolher contributos aqui que servirão de certeza para a atualização da legislação da lista das doenças profissionais, do seguro obrigatório dos acidentes do trabalho, que é uma legislação que já se encontra desatualizada para a realidade nacional, entre outras possibilidades de melhorarmos a qualidade de vida dos trabalhadores. O terceiro congresso lusófono que decorre até esta sexta-feira pretende ainda ser um espaço para discutir sobre a possibilidade da livre circulação dos engenheiros no espaço Cplp. O terceiro congresso lusófono que decorre até esta sexta-feira pretende ainda ser um espaço para discutir O terceiro congresso lusófono que decorre até esta sexta-feira pretende ainda ser um espaço para discutir